Galera, beleza? Foderno Legos Tô tendo mais um vídeo de um Grakuin Vamos continuar aqui Enfim, vamos continuar aqui com o nosso puzzle Eu não sei o que a gente não viu ainda Ah, a gente não tinha visto esses armários ainda aqui Tem uma pilha de... De... Páginas de jornal Que foram grampeadas juntas Aqui, vamos ver a página 1 que tá rasgada 15 de Março Mesmo que... É... Empresas de construção Empresas de procura Continuam no meio dos destroços Oficiais dizem que eles vão ter um tempo difícil Navegando... Navegando... Tá meio... Tá cortado aí, tu falou uma coisa severa Só que não tem como saber exatamente o que é Com poucos recursos os hospitais não podem acomodar os nossos pacientes Ah, a gente já viu esse Reportando para pessoas desaparecidas Para reportar pessoas aparecidas Para reportar pessoas aparecidas tem um número aqui Ah... Teria que guardar esse número Espera, vamos tentar esse número no telefone 0... 022... 221... 2000... Espero que não tenha que decorar, mas eu acho que é isso Não sabe assim, ó Se a gente telefonar porque ele não era Não podemos? Eu devia ter visto outro armário, né? Já que eu tava aqui do lado Tem duas caixas Vamos ver primeiro Um cartão postal de Busan, Coreia De lugar chamado Busan, Coreia E um pequeno pedaço de papel chamado JR Space Passe para o Expresso Limitado Tipo trem Recomendado Viajar para Aumori Sendai Nigata Ok Documento rasgado detalhando Um... Programa de intercâmbio Feito pelo Governo coreano Requerimentos para aplicação Estudantes coreanos estudando No Jap... Estudando... Fora no Japão Estudando em outro país, né? Eles vão poder gastar uma certa quantidade por mês E vão ter assistência com custo de relocação Ok, isso não ajudou Isso não ajudou muito A gente já viu isso aqui, né? Bom... A gente já veio aqui, né? A gente não tinha visto aqui Vindo aqui Até o telefone Para de usar o mouse, vai Gema Você lembra da sua senha? Você não poderia ter escolhido um dia mais trágico para encontrar ele Agora... Agora... Tenho certeza que é... Que é... Que é... Que é claro como as... As escritas na parede Ok... Meet 2... Dois... 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 Dois é... Dois é Meet... Então a gente tem um código completo, eu acho Puxar a alavanca Tá... Uma porta próxima foi aberta Uma porta próxima foi aberta Vamos ver aqui O número está aumentando Mesmo que as tensões entre Japão e Coreia Não... Não são prováveis de desaparecer Esperamos que as duas nações vão continuar... Movendo... Continuar... É... Tornam... Mais... Mais aliadas Através de programas Como... Como... Outro câmbio Cabinete está vazio Ok... Enfim... Vamos ver se eu... Com... Tudo complexo Tem alguma coisa Ah... Essa porta foi aberta É... Os... Pai... Me encontre... Os... Pai... Me encontre em... A... CRMH Onde que é isso? Tem como atender essas chamadas? Acho que não Porque... Tava do outro lado do... Do mapa e... Comece a tocar aqui Se eu tocar aqui, será que ele vai? Ele vai. Heaven Letties. Ah, tem mais do que 5. Um scrapbook? Não lembro o que isso é. Com vários tickets de evento, a maioria é usado demais para serem lidos. Único ticket que você pode ler contém as palavras. Festival coreano do Porto Naval. Ok. Bote de sangue sem marca. Quer dizer, não tá marcado de quem que são. Ah, agora tá completo, eu acho. Que barulho. Elspy me encontrem a sermelha de Heaven Letties. Bem, será que essa é a senha? Pelo que falaram na... Aquela ligação, parece que... Pera, parece um papel. Uma dica no caso que eu perdi... No caso de eu perder a minha senha do... Do e-mail de voz. Do... Correio de voz, né? A data do calendário que eu estou mais esperando por. Qual será que é? Vou colocar sua senha. Hum... Não sei qual é a senha. Pera, mas tem 3 dígitos, como é que vai ter uma data? Ah, deve ser tipo... Será que é... Mês... Mês, dia, dia, mês? Deve ser. Bem, tinha uma data aqui. Não sei a hora, não é a data. 2 de julho. Isso é uma data. 2 de julho é uma data. 2 do 7. Ou 7 do 2, porque é americano. Não sei. Ok, aqui tem uma data também. 15 de março. 15 do 3 ou 3 do 15. Mas eu acho que o outro tem mais chance, né? Ah, esse 19 de março talvez... Também. Bem, tem 19 de março, 15 de março e 2 de julho, né? 2 de julho. 2 de 07. Será que vai dar certo? 1 de julho. Talvez 07,2. 07,2... 1. 1. 1. 3. uma dessas três datas. Pera, eu não tinha lido isso antes. Minha última memória antes que foi tirada de mim. Ok, parece que eu não tinha lido isso ainda. Enfim, tô procurando aqui algumas datas. Onde mais pode ter uma data? Não faço a menor ideia. E aí galera, o único tempo que eu não utilizei ainda foi esse daqui. Time 14, 46, 23. Mas eu não faço a menor ideia do que isso significa. Porque, pelo segundo, eu pensei que fosse, sei lá, horas, minutos, segundos. Talvez. Então, eu não acho que seja. Mas é a única coisa que tem. Então, 14, 4. Ok, galera. Eu revi o vídeo. A parte da fala da ligação. Ele falou que não poderia te escrever um dia mais trágico. Não faço a menor ideia do que eu dizer. Pera. Acho que não tem nada a ver com aquele time. Vou colocar 9.11? Não. Sei lá, já mais tarde, como se fosse a menor ideia. Ok, eu acho que ela tem alguma coisa a ver com escrituras da parede. De acordo com a ligação. A C... Março, parece. Porque... Anagrama pra Março. Isso daqui é o que? Isso daqui é o que? Isso daqui é o que? Isso é a menor ideia. É o nome de alguém. Revolence significa alguma coisa? Ok, Revolence não tem nenhum significado. Não existe essa palavra. Então, eu não faço a menor ideia do que eu vou usá-la. Mas, em Março, eu sei disso. Eu acho que é a escritora americana. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou testar todos os dias de Março. 1 de Março. 11 de Março. Era 11 de Março. Por que que era 11 de Março? Por que? Pera, pera. Deixa eu... Deixa eu pular aqui. Tem três mensagens. Primeira, segunda e terceira. Por que o uso de Março? Ok, isso foi estranho. Primeira mensagem. Gemma, onde você está? Estive tentando entrar em contato com você a semana inteira. Você não esteve assistindo as notícias? Acho que você deveria voltar pra casa só pra cima. Só pra... ficar segura. Ok, jeito. Por favor, me ligue de volta. Estou muito preocupado com você. Eu acho que é o Winston que tá falando. Gemma, você perdeu a cabeça? Por favor, eu sei. Eu sei o que você está fazendo. Eu entendo. Mas não é seguro ir lá agora. Você sabe disso. Me ligue de volta, ok? Por favor. E terceira mensagem. Por favor, leve Gemma pra... Pra o... Aquela sala lá. De oxigênio, terapia, não sei o que. Essa manhã. E nós podemos começar com a primeira sessão dela. A câmera... A câmera tem uma máscara de casa que vai ter... Tem que ser colocada em 21%. Isso é muito importante para prevenir... É... Toxicidade do oxigênio. O doutor Yoshida vai estar lá pra facilitar. Bem, a gente precisa de uma máscara de 21%. E agora abriu aqui. Que bom. Eu tenho que procurar depois. Por que que é 11 de março? Não entendi. Ah, o canel de controle. Nível de oxigênio, 21. Máscaras colocadas a 21%. Espera. Gemma, onde você está? Estamos ficando sem tempo. Não sei se essas... Frases vermelhas são alguma coisa. Mas antes de ir embora, eu vou ver aqui esse negócio. Não puxa a terceira alavanca ou todos nós estaremos embaixo d'água. Ah, por isso que é a terceira alavanca não funcionava. Eu vou lá puxar. Por favor, funcione. Ah, tá preso. Pô, sei que talvez... Agora que a gente pode sair, talvez pudesse. Enfim, seria legal eu tirar isso aqui de alavanca. Tá, vamos embora, então. Vamos embora desse mundo bizarro, que eu não faço a menor ideia do que seja. Aliás, parece o pensamento do Winston, né? Eu andei e quem andou foi aquele bíboa ali. Gemma, sou tão feliz de ver você. Ah, que semana estranha tem sido. Eu sinto desconfortável com todos esses Kankos andando por aí. Estão aqui por três dias. Quando que eles vão sair? Ah, não me importa. É divertido quando o Kanko vem... Vem... Fazer trocas conosco. Não acho? Eu acho. Mais ainda. Mas você viu como os Kankos são? Eles não são bons. Eu ficaria feliz quando eles forem embora. Eu sou... Agora a Gemma. O que está acontecendo? Bom dia, querido. Como você está nessa boa manhã? Boa, obrigada. Eu só parei para ver o que os... 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 Caras que fazem troca... Os Kankos que fazem troca trouxeram dessa vez. Ah sim, por favor, tome cuidado, Gemma. Os Kankos... Os Libos Kankos podem ser diferentes de nós, mas dentro... Podem parecer similares a nós, mas dentro são bem diferentes. Vocês não podem ser confiados. É claro. Senhor. Idoso. Ele é tipo um... Ancião. Tá, ancião. Acho que isso é uma boa palavra. Um carpinteiro Kanko. Um carpinteiro Kanko. Ele parece muito com o... Winston. Você acreditaria que precisamos de quinhentas silabérias para pintar essa... Esse... Esse... Tecido? Eu ajudei minha mãe a pintá-lo. E minhas mãos ficaram roxas por semanas. Ha ha. Ahn... Você está bem? Você precisa de ajuda com algo? Ah, sinto muito. Eu só... Eu não deveria... Não deveria falar com estranhos? Eu entendo. Bem, meu nome é Winston. Sabia. Sou Gema. Agora, nós não somos mais estranhos. Ih, você gosta de flores? Ah, eu amo elas. Eu tenho um jardim em casa... Que eu voo todo dia. Agora que nós não somos mais estranhos... Eu tenho um presente para você. Vem comigo. Muito suspeito. Não estou controlando. Ah, agora eu estou. Ok. Ok, eu virei um menino. Tem que ter um abacate. Descer. 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 Enfim, galera. Seja ficando por aqui. Espero que tenham gostado. No próximo episódio eu vou tentar... Ah! Era só empurrar a caixa. Enfim. No próximo episódio eu vou se pular aqui. Então é isso. Falou. Que 1, 2, 3... 0, 2, 3... 9, 9, 9... 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13... Obrigado.